Que Deus abençoe queridos irmãos, pastor Rivair falando com vocês Aqui estamos mais uma vez levantando um grande clamor a Deus Em favor da sua vida e em favor da sua família Mais um dia de oração o Senhor preparou na grande campanha faz um milagre em mim Eu não sei qual é o milagre que você precisa, mas eu já sei qual é a vitória que Deus está preparando para te entregar Jesus diz na sua própria palavra, tudo que pedires a Deus crendo o Senhor nos concederá Eu não sei qual é o milagre que você almeja das mãos de Deus, mas eu já sei qual é o milagre que Deus vai dar para você Tudo que nós pedimos a Deus, crendo Ele prepara na mesma hora e nos concede Queridos irmãos, povo de Deus, a Bíblia é cheia de mistério Eu tenho visto os mistérios de Deus, ele sendo revelado as multidões que tem comparecido Que tem buscado a face do Senhor enquanto se pode achar Você que neste momento está me acompanhando, não pode perder as oportunidades Que Deus Ele prepara neste momento para você E hoje eu quero falar sobre as quatro fases da vida O Salmo 23, o salmista revela O Senhor é o meu pastor e nada me faltará O Salmo 23 conta a história da vida de Davi E também pode ser um panorama de nossas vidas Davi passou por quatro ambientes ou estágios em sua vida Até chegar onde realmente Deus queria que estivesse Esses quatro lugares ou momentos representam as etapas de nosso crescimento Em busca da plenitude da presença de Deus em nossas vidas Vamos refletir sobre a vida de Davi baseada no Salmo 23 Mostrando quatro fases que precisamos passar Primeira fase, pasto verdejantes O salmista diz no Salmo 23, versículo 1 ao 3 O Senhor é o meu pastor e nada me faltará Deitai-me e faz em verdes pastos verdejantes Guia-me mansamente às águas tranquilas Refrigera minha alma Guia-me pelas veredas da tua justiça por amor ao seu nome O primeiro cenário deste Salmo é o campo Davi era um pastor que cuidava de ovelhas Por isso o texto começa falando de pastos Água, sombra e veredas Davi se lembrava do tempo que cuidava de seu rebanho E reflete sobre o cuidado de Deus A sua vida Em todo o tempo estava guardando a sua vida Como um pastor que cuida das ovelhas Cada componente deste ambiente Tem um significado Pasto verdejantes, alimento espiritual Águas tranquilas, refrigera e sossego Veredas da justiça, caminho correto Enquanto contemplava suas ovelhas Comendo pastagens Bebendo água e caminhando nas trilhas Por onde não erravam o caminho Davi estava sendo preparado para cuidar do povo de Deus Esta primeira fase da vida Mostra o tempo que passamos em simplicidade Mas com suficiência Talvez você se lembre quando vivia uma vida muito simples Mas cheia de paz Em um período de preparação para algo maior Deus cuida de você Segunda fase Vale da sombra da morte Ele diz no versículo 4 Ainda que eu andasse pelo vale da sombra E da morte não temerei mal algum Porque tu estás comigo A tua vara, o teu cajado Me consola A segunda fase da vida de Davi é marcada Por um ambiente oposto ao primeiro O cenário muda E ao invés de pastos verdejantes Davi agora está no vale da sombra e da morte Davi se alistou no exército de Saul E se tornou escudeiro 1 Samuel 16, 21 Por um tempo conciliar o cuidado do rebanho com o serviço militar 1 Samuel 17, 15 A partir do momento em que Davi vence o gigante Golias Torna-se um guerreiro 1 Samuel 18, 5 Derrotou os temidos filisteus Inimigo do povo de Deus 1 Samuel 18, 6, 9 Passou a ser comandante do exército 1 Samuel 18, 13 Neste tempo de guerra Davi Passou a ficar entre cheiras de batalhas Escondidos em cavernas Escuras e lutando em vales Onde via a morte de todos os dias Em todo o tempo buscava Livramento e proteção do Senhor para sua vida Esta segunda fase da vida pode apresentar Um tempo de luta, perseguições, enfermidades Ou qualquer situação considerada de perigo para sua vida Quase todas as pessoas já passaram por fase assim Quando o combate é tão intenso E parece que estamos num vale mortal Escuro, onde não vemos possibilidade Este período é importante para experimentarmos Do poder de Deus E aprender a sua A ser dependentes do Senhor para vencer Deus está protegendo você Mesa do banquete Preparas uma mesa perante mim Na presença dos meus inimigos A terceira fase de Davi Unge com óleo a minha cabeça E o meu cálice transborda A terceira fase de Davi Muda novamente o ambiente Para um cenário totalmente diferente Dos últimos Agora Davi se tornou rei E passou a morar no palácio E sentar-se à mesa em banquetes Cada elemento deste cenário tem um significado Mesa, vida abundante Inimigo, vitórias e livramentos Unge com óleo, poder do Espírito Santo Cálice transbordante, sustento e comunhão Davi se lembrava de quando recebeu A primeira unção pelo profeta Samuel E foi cheio do Espírito Santo 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13 Seus inimigos eram conduzidos à sala do trono Mas não podiam se aproximar dele Tendo que respeitá-lo E reconhecer seu poder Bebia do cálice realmente Tendo refrigério E comia do banquete Que o sustentava A mesa do banquete Representada a face de Davi Em que conseguimos conquistar os nossos sonhos Um tempo de vitória Após as lutas Deus tem uma mesa Preparada para nós Onde nós Sustenta Livra Dos inimigos Mostrando que a luta Acabou Renova um são Sobre nós E faz o cálice Transbordar em nossas Mãos E esta fase É um tempo De refrigério E de conquista Deus tem vitória Para você A quarta fase De Davi É a quarta fase De Davi Casa de Deus Certamente Que a bondade E a misericórdia Do Senhor Me seguirão Me seguirão Todos os dias Da minha vida E habitarei Na casa do Senhor Por longos dias A quarta fase De Davi Queridos irmãos Revela onde Queria chegar Muitos salmos De Davi Falam da casa De Deus Mas durante O reinado Não houve Nenhum templo Não houve Queridos irmãos Nenhuma habitação Contudo Seu sonho Era estar Na casa Do Senhor Este cenário Passou a ser Visualizado Por Davi Durante o resto Da sua vida Neste tempo Em que se dedicou A adoração Ao Senhor Trouxe a arca Da aliança Para Jerusalém Louvando A Deus No meio do povo Segundo a Samuel Capítulo 6 Versículo 15 Quis construir Um templo Para o Senhor Mas Deus Não lhe permitiu Olha queridos irmãos Em 2 Samuel No capítulo 7 Versículo 1 a 11 Contudo Recebeu a promessa De que seus descendentes Construiriam o templo 2 Samuel 7 12 13 Embora Davi Nunca tenha Entrado no templo Este Estava em sua mente E no seu coração No salmo 27 4 Davi preparou O local Onde seria Construído o templo Primeira crônica 21 14 Reuniu os tesouros E a matéria Para construir Primeira crônica Capítulo 22 Versículo 1 Orientou Salomão Como Os príncipes Do povo A respeitar A obra Segundo Primeira Livro Primeira crônica 22 6 Esta fase É um propósito De Deus Para nós Precisamos Buscar Viver Na presença De Deus Se você Tem Se dedicado A casa Do Senhor Continue Fazendo As coisas Certa Você É o Templo Do Espírito Santo E precisa Viver Na presença De Deus Primeiro aos Coríntios Capítulo 3 Versículo 16 Temos Temos um Chamado De fazer A obra Do Senhor Marcos 16 15 Se você Não está Na casa Do Senhor Volte Porque ali É o seu lugar Há um lugar Para você Na casa De Deus 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 Não te Abandonou E jamais Ele vai Te abandonar Em cada fase Da vida Em que nós Estamos vivendo Podemos Contemplar Que Deus Não nos Abandonou E jamais Ele vai Te abandonar Ainda Ainda que os Teus Olhos Contempre A situação Ficando Delicada Complicada A situação Perdendo O controle E você Até mesmo Sem saber Do que fazer Da sua vida Deus Está neste Momento Estendendo As mãos E garantindo O milagre Para a sua vida Você Que neste Momento Achou Que Deus Havia Te abandonado Deus Não te Abandonou Jamais Vai Te abandonar Porque a Bondade Do Senhor E a Misericórdia De Deus Nos seguirão Por onde Estivermos E nos Abençoará Se você Está nos Pastos Verdejantes No vale Da sombra Da morte Na mesa Do banquete Ou na casa De Deus Saiba Que a Bondade E a Misericórdia De Deus Te acompanham Reflita Sua vida Neste Salmo Assim Como Davi A sua História Também Está Descrita Nas Palavras Do texto Pense Nos lugares Por onde Momentos Que você Passou E viveu Você Verá Que Deus Tem um Projeto Maravilhoso Para a Sua Vida Se você Está nos Passos É porque Deus Está cuidando Da sua Vida Se você Estiver No vale Creia Que o Senhor Te Protegerá Se você Não Recebeu O banquete De Deus Ainda Receberá Se você Está na Casa De Deus Permanece Nela Para sempre Porque Somente Deus Pode Te ajudar A vencer Essas Dificuldades Vamos Falar Com Deus Neste Momento De oração Vamos Clamar A Deus Vamos Entrar Na presença De Deus Porque Só tem Um Que pode Acalmar A tempestade Que você Está enfrentando O nome Dele É Jesus O nome Dele É Jesus De Nazaré Que neste Momento Com as suas Mãos Estendidas Vai trazer O milagre Para a sua Casa Para o seu Lar Vamos Falar Com Deus Neste Momento De oração Maravilhoso Eterno Soberano Deus Aqui estou Mais uma Vez Meu Pai Entrando Na tua Presença Suplicando Ao Deus Que fez Os céus E a terra Meu Deus Aqui estamos Mais uma Vez Meu Pai Invocamos O teu Nome Senhor Como diz A tua Palavra Ainda Que o homem Diga não O Senhor Já disse sim Estende Meu Deus Agora É as tuas mãos Poderosa Meu Pai Que acalma Tempestade E traz Bonança De vitória Para as nossas Vidas Meu Deus Eu oro Agora Com vidas Que estão Meu Pai Aflitas Desesperadas E angustiadas Meu Pai Meu Deus É um vale Que não tem fim Mas agora Neste momento Meu Pai É de oração Senhor Eu clamo Ao Deus Que fez os céus E a terra Meu Deus É o Senhor Pelejando É o Senhor Agindo É o Senhor Movendo Meu Pai É a tuas mãos E decretando Esta grande vitória Para a vida De cada um Meu Deus O Senhor Conhece O deitar O levantar Do teu servo Da tua serva Meu Pai É que está Em um propósito Único Clamando Meu Pai É invocando O teu nome É porque Já entendeu O Senhor Ainda que o homem Se levanta É e diz Não O Senhor Já se levantou E já disse Sim É entra Meu Deus Nesta batalha É entra Meu Deus Nesta guerra É entra Meu Deus Neste desafio Entra Meu Deus Agora Meu Deus O Senhor É poderoso Para pelejar Meu Pai É em prol De cada vida É em prol De cada pessoa Meu Pai É meu Deus Que está Neste momento Meu Pai Clamando Que estão segurando Meu Pai É na tuas mãos Meu Deus Porque já entendeu Senhor Meu Deus Que o Senhor É Deus Que traz a cura É que traz o livramento Que traz a libertação Meu Pai É meu Deus Toca Senhor Agora É na vida Desta pessoa É meu Deus Que está entregando Tudo Nas suas mãos Ó meu Pai É traga a resposta Meu Deus Agora É traga o livramento Meu Deus Agora É traga a libertação Meu Deus É agora É neste momento Meu Pai É em que nós estamos Entrando Na tua presença Meu Pai É meu Deus Esta batalha É como diz A tua palavra É não teremos Que pelejar O Senhor Pelejará por nós Então peleja Meu Deus Agora É venha Senhor Entrar Meu Pai É nesta batalha Que esta mulher Está enfrentando Nesta batalha Meu Pai É que este homem Está enfrentando Que esta jovem Está enfrentando Meu Pai É meu Deus É muitas vidas Que estão enviando Que estão enviando Meu Pai É meu Deus São vidas Que estão enviando Seus pedidos De oração De oração Estão clamando Porque sabe É meu Deus Que a resposta Chegará Das mãos Do Senhor Entra Meu Deus Agora Entra Neste lar Senhor Entra Nesta batalha Meu Pai É Aqui estamos Mais uma vez Orando Meu Pai É Clamando E suplicando Meu Pai É Em prol De cada um Senhor Que deixou Todos Os seus Afazeres E está orando Juntamente Comigo Meu Deus São vidas Meu Pai É Que já entendeu Senhor Que a oração Meu Pai É É a chave Da vitória Então Transforma Meu Pai Agora Meu Deus Estas lágrimas Que esta mulher Tem derramado Meu Pai É Meu Deus É uma batalha Que não tem fim É É uma guerra Maligna Senhor É uma guerra Satânica Meu Deus É um levante Do inferno É um levante Maligno Meu Pai Meu Deus Tudo que se levantou Contra esta empresa Contra este homem Meu Deus Contra este bancário Senhor Já caiu por terra Meu Pai Ó Meu Deus Coloca As tuas mãos Poderosas Senhor Coloca Meu Pai A tuas mãos Divinas E opera Meu Deus Pelas grandezas Do Senhor Tu és o Deus Que conhece Tu és o Deus Que sonda Meu Pai O nosso Deitar O nosso Levantar Tu és o Deus Que conhece Meu Pai Cada um Senhor Que neste momento Está orando Que neste momento Está clamando Que neste momento Meu Pai Estão invocando Na sabedoria Meu Pai Para o teu povo Meu Pai Que evangeliza Senhor Meu Deus É hoje o dia Em que ficará Diante Meu Deus Não deixa Senhor O inimigo Prevalecer Estão vendo Meu Pai É uma angústia Meu Pai Meu Deus Neste momento A unção Do Senhor Unge a minha Cabeça Com óleo E o meu Cálice Transborda Meu Deus Eu já estou vendo Meu Pai É pelos olhos Da fé Meu Deus Neste dia Esta vida Senhor Oh meu Pai Que coisa tremenda Senhor Oh meu Deus É contemplar A tuas mãos Fazendo Fazendo Milagre Acontecer Meu Deus É lindo Senhor Contemplar Meu Pai Os teus servos Vencendo Meu Deus As atimanhas De Satanás Meu Pai É lindo Contemplar Os teus servos Dando a volta Por cima Meu Pai E dando o grito Que a vitória Chegou Entrega Meu Pai Entrega Livramento Senhor Entrega Meu Pai Entrega Salvação E libertação Oh meu Deus Responde Agora Senhor O clamor Deste homem O clamor Desta mulher Que pede Faz um milagre Em mim Meu Deus Só tem um Que pode fazer Este milagre Acontecer É o Senhor Meu Pai Meu Deus Neste momento Em que ele está Senhor Até mesmo Cabisbaixo Devido Tantos problemas Que tem enfrentado Meu Deus É neste momento Senhor Que esta oração Meu Pai Ela foi compartilhada Senhor Oh meu Pai Meu Deus Ele está sofrendo Senhor Ela está desesperada Meu Pai Meu Deus Olha aí Senhor Meu Pai Esta criança Que está sofrendo Meu Pai Este adolescente Este jovem Meu Pai Meu Deus O Senhor É poderoso Para abençoar Esta oração Meu Pai Que foi compartilhada Por um amigo Por um conhecido Senhor Por uma pessoa Meu Deus Até mesmo Da família Deste homem Da família Desta mulher Coloca Tuas mãos Agora Coloca Meu Pai O Teu Grandioso Milagre E traz Esta grande Benção Traz Esta grande Vitória Traz Este grande Milagre Meu Pai Meu Deus Nós ouviremos Milagres O Teu povo Relatando Que alcançou Das mãos O Senhor Ó Meu Pai A profecia Do Senhor É uma só Diga para o meu povo Que marche O Senhor O Senhor O Senhor Não vai permitir Que o Teu povo Pare Meu Pai No meio Desses vales No meio Dessas lutas No meio Dessas guerras Meu Pai Coloca Meu Deus A Tuas mãos Agora Acalmando A tempestade Meu Pai Acalmando O vento Contrário Meu Pai Acalmando Meu Deus Ó Meu Pai Traga alegria Ao coração Do aflito Traga alegria Meu Pai Ao coração Do angustiado Meu Deus São almas São vidas Meu Pai Que não suportam Mais viver Do jeito Que está vivendo Toca Meu Pai Agora Toca Meu Deus De uma forma Especial Senhor Toca Meu Deus Agora De uma forma Notória Meu Pai Na vida De cada um Que clama Na vida De cada um Que pede Meu Pai Meu Deus É a Tua palavra Que nos diz Senhor Que tudo Que pedires A Deus Crendo O Senhor Nos dará Ah meu Pai Abençoa mesmo Senhor A vida De cada um Meu Pai Eu tenho certeza Meu Deus Meu Deus Que neste momento De oração Toda barreira O clamor O clamor Levante 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 a sua cabeça Viu Prepare a sua fé O teu coração Para vir receber O milagre Das mãos Do nosso Deus Nós estamos aqui Todos os dias Orando E clamando Por cada um Pedindo a benção De Deus Para a sua casa Pedindo a benção De Deus Para o seu lar E eu tenho certeza Que só tem um Que pode Meu irmão Minha irmã Aquietar a tempestade E trazer Bonância Para a sua vida O nome dele É Jesus De Nazaré Lembra Quando Jesus Entrou no barco Ele encontrou Com os seus discípulos E já foi dizendo Já foi dizendo Aquieta-te vento Aquieta-te mar E houve Naquele momento Meu querido irmão Uma repreensão Por parte De Jesus De Nazaré Jesus Aonde ele chegava Ele chegava Com a sua comitiva E já chegava Preparado Para alimentar As multidões Agora meu irmão Eu estou vendo Pelos olhos da fé Jesus entrando Na sua casa No seu lar E no meio Da sua querida E amada família Desperte a sua fé Abre o seu coração E veja A mão de Deus Trazendo Uma grande vitória Para a sua vida E para a vida Da sua família Que Deus abençoe A cada um Que compartilhou Que Deus abençoe A cada um Que enviou Aos seus amigos Aos seus conhecidos E vão continuar Enviando Continua Minha irmã Continua Minha irmã Enviando Para o maior Número de pessoas Que você possa enviar Porque eu tenho certeza Que o milagre Vai acontecer Neste grande dia Em que você Vai estar orando Manhã Tarde e noite Em todos Esses momentos De oração Você vai receber O milagre Das mãos Do nosso Deus Que Deus te abençoe Compartilhe Deixe o seu like Envie para o maior Número de pessoas Que você conhece Porque nós estaremos Aqui Orando por você E por toda a sua Querida e amada Família Que Deus abençoe Envie o seu nome Lá no Instagram Pastor Rivair Ponto Silva Se você deseja Ser agora mesmo Ser agora mesmo Adotado por mim Por intermédio Da oração Já corre lá Já coloca o seu nome O seu endereço Que nós vamos orar Por você E por toda a sua Querida e amada Família Que Deus te abençoe Que Deus guarde A sua vida Que Deus te proteja De agora para todo sempre Você levanta As suas mãos E agora mesmo Já recebe O milagre Das mãos de Deus Que Deus está preparando Para a sua vida E para a vida Da sua querida E amada família Fiquem todos Na paz do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo